E olha só, o final de semana também foi movimentado lá em Timor, nossa cidade vizinha. A polícia chegou a flagrar um assalto à mão armada e prendeu um homem. Ainda teve um latrocínio, um mototaxista por aplicativo que foi esfaqueado até a morte por um criminoso que tentou roubar a moto dele. O nosso repórter Tony Black está ao vivo e tem as informações pra gente. Ô Black, quais os detalhes dessas ocorrências? O que você tem de informações? É com você. Muito bom dia mais uma vez, minha preferida. E quem vai responder exatamente essas perguntas, essas suas indagações, é o comandante do 47º Batalhão de Polícia, Major Karaeski, que já está aqui conosco. Major acorda cedinho, já fez o seu lado físico e aí correu aqui pra conversar com a nossa equipe. A gente já agradece porque ele estava aqui cedo pra conversar com a nossa equipe. Major, bom dia, o senhor está ao vivo. Vamos começar por essa questão deste latrocínio. Um homem é assassinado por não entregar o seu veículo. Ele dava entrada quando perdeu a sua vida numa UPA aqui em Timão. Bom dia. Bom dia. Infelizmente, um ato covarde desse criminoso, no qual a Polícia Militar e a Polícia Civil já estão em conjunto atrás dos indícios, atrás da identificação desse elemento covarde, que ceifou a vida de um trabalhador, pai de família que fazia sua corrida, trabalhava como moto Uber. Aqui, infelizmente, não conseguimos evitar essa tragédia, esse homicídio. Aqui é exatamente onde vai acontecer a pedra fundamental do 47º Batalhão de Polícia, não é, Márcio? Exatamente. As tropas do 47º já estão aqui nesse local, na Rua P, na Avenida Cidade Nova, que engloba toda a área mais nova de Timão, a área da Avenida da Tiúba pra baixo. E estamos intensificando o policiamento, combatendo faccionados, apreendendo arma de fogo, recuperando veículos, vários veículos, batemos recordes nos últimos dois meses de recuperação de veículos e sendo levados novamente via a central de flagrante aos seus donos originários, principalmente motocicletas. Tá certo, a gente vê a moto que era usada exatamente pelo Mauro, 42 anos, quando ele foi assassinado. Tá aí a moto, tá aí o Mauro, um jovem, apenas quase 42 anos, hein? Um jovem. Infelizmente, a polícia não pode, não tem como estar em todos os locais e não conseguimos evitar. Mas digo à sociedade timonense, nós estamos trabalhando com bastante afinco aqui na área do 47º. O número de armas de fogo, o número de entorpecentes, o número de motocicletas recuperadas bateu recorde, então aumentamos consubstancialmente e vamos continuar trabalhando, levando essa sensação de segurança para a sociedade timonense, principalmente aqui na área do 47º. O trabalho apenas começou. Comandante, o outro caso, um assalto foi aí abortado pela polícia. A polícia chegou realmente a prender a arma e aí prendeu o elemento. Exatamente, mais uma atitude. Já foram três armas de fogo nos últimos dias, apreendidas pelas tropas aqui do 47º. E ontem, em uma tentativa frustrante de assalto, esse meliante se deparou com a guarnição, que estava em plenas rondas, e conseguimos não só recuperar arma de fogo, mas também frustrar esse assalto, mais um ato covarde, desse meliante aqui na área do 47º. Major, a área aqui começa onde termina onde, a área do 40º? Começa na Avenida Tiúba, que é uma avenida que divide Timon, fica a parte centro-sul de Timon, e também pega a BR-226 e bairros adjacentes a essa BR. Major, Krayeski, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pelas informações. A TV Antena 10 está sempre atenta aqui, o que acontecer por aqui. Muito obrigado. Estamos à disposição dos senhores da imprensa, sempre à disposição. Bom dia. Tracy, minha preferida, eu volto com você, vou ficando por aqui. Comanda daí que a gente fica aqui na cidade de Timon, no estado do Maranhão. Portanto, aí, os esclarecimentos do Major Krayeski, ele que é o homem que comanda o 47º Batalhão de Polícia, que fica aqui na área da Cidade Nova, uma área bastante conhecida, uma área vasta. E como eu bem disse o Major, é uma área realmente vasta. Então, são dois batalhões agora na cidade de Timon, no estado do Maranhão. Volto contigo, Tracy. Comanda daí! Black, obrigada pelas informações. Agradeça ao comandante novamente aí pelos esclarecimentos assim tão cedinho. Qualquer novidade, você volta aqui dentro da nossa programação. Tá aí, gente. Timon sendo aí realmente alvo da polícia por conta da ação de criminosos. Mas a polícia tá lá, firme, firme e forte, você viu, né? Mas casos que chocam a população como um todo, né? A criminalidade, ela não cessa em lugar nenhum, infelizmente.